Eu sou o homem apaixonado Sofrendo calado Por uma mulher Eu sou, eu vou Seguir o meu destino Adeus vou pedindo Pra Amanda voltar Se ela soubesse o quanto eu te amo O quanto eu te quero Amanda eu te chamo Meu grande amor Meu grande amor Se ela soubesse o quanto eu te quero Pois essa mulher parece mistério Mistério Amanda amor Eu vou Seguir o meu destino Se eu soubesse o quanto eu te amo O quanto eu te quero Amanda eu te chamo Amanda eu te chamo Amanda eu te chamo Se ela soubesse o quanto eu te amo Pois essa mulher parece mistério Mistério Amanda amor Se ela soubesse o quanto eu te amo O quanto eu te quero Amanda eu te chamo Amanda eu te chamo Meu grande amor Meu grande amor Se ela soubesse o quanto eu te quero Se ela soubesse o quanto eu te quero Se ela soubesse o quanto eu te amo 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 Foi como chuva de verão O nosso amor, minha paixão Bateu forte no meu peito Eu apaixonando e você nem aí Louco de amor, chorando por ti Corre, vem, dá um jeito Sem você eu não durmo direito Procurei, não encontrei Onde anda você? Não te liguei, não atendeu Quer me ver sofrer Minha fada do amor Porque você me abandonou Foi como chuva de verão O nosso amor, minha paixão Bateu forte no meu peito Eu apaixonando e você nem aí Eu apaixonando e você nem aí Louco de amor, chorando por ti Corre, vem, dá um jeito Sem você eu não durmo direito Sem você eu não durmo direito Foi como chuva de verão O nosso amor, minha paixão Bateu forte no meu peito Eu apaixonando e você nem aí Louco de amor, chorando por ti Corre, vem, dá um jeito Sem você eu não durmo direito Esse é o meu peito É o meu peito Olha só Hoje cedo eu acordei Pensando nela De tristeza eu chorei E chamei por ela No silêncio do meu quarto Eu fiquei imaginando Será que ela me amava Ou estava só me enganando Mas se ela chegasse agora Pedindo pra se explicar Dizendo que não vai embora Sem a gente conversar Eu ia dizer o quanto Que te amo Que de noite em nossa cama Vivo chamando É que eu ainda te amo Eu te amo Ainda te amo É que eu ainda te amo Eu te amo Ainda te amo Mas se ela chegasse agora Pedindo pra se explicar Pedindo pra se explicar Dizendo que não vai embora Sem a gente conversar Eu ia dizer o quanto Que te amo Que de noite em nossa cama Vivo chamando É que eu ainda te amo Eu te amo Ainda te amo É que eu ainda te amo Eu te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Nós brigamos Eu mandei Você ir embora Você disse Estou indo Mas não vai chorar Esnubando De você Eu disse não é agora Nem você Nem ninguém Vai me machucar Eu pensei Que era fácil Te esquecer Mas não deu Eu pensei Que era fácil Te esquecer Amor Foi engano meu Nós brigamos Nós brigamos Eu mandei Você ir embora Você disse Estou indo Mas não vai chorar Esnubando De você Eu disse Eu disse não é agora Nem você Nem ninguém Vai me machucar Eu pensei Que era fácil Te esquecer Mas não deu Eu pensei Eu pensei Que era fácil Te esquecer Te esquecer Amor Foi engano meu Eu pensei Que era fácil Te esquecer Mas não deu Eu pensei Eu pensei Que era fácil Te esquecer Amor Foi engano meu Eu pensei Que era fácil 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 Que era fácil Que era fácil Eu pensei Eu pensei Que era fácil Estrela dos meus sonhos, onde está você? Estou sofrendo muito, preciso te ver Aonde quer que eu ande é só solidão Carrego um vazio no meu coração A noite o telefone tocou sem parar Morri, fui atender e não era você Fiquei desiludido no meio da noite Pergunto a mim mesmo o que é que eu vou fazer Não, não, não deixe o nosso amor morrer Se errei foi sem querer O que sinto por ti é pra sempre Não, não, não deixe o nosso amor morrer Não, não pense só em você Venha salvar o amor da gente Da gente Estrela dos meus sonhos, onde está você? Estou sofrendo muito, preciso te ver Aonde quer que eu ande é só solidão Carrego um vazio no meu coração A noite o telefone tocou sem parar Morri, fui atender e não era você Fiquei desiludido no meio da noite Pergunto a mim mesmo o que é que eu vou fazer Não, 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 não deixe o nosso amor morrer Não, não, não deixe o nosso amor morrer Se errei foi sem querer Não, 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 não Se errei foi sem querer O que sinto por ti é pra sempre Não, não, não deixe o nosso amor morrer Não pense só em você Venha salvar o amor da gente Da gente Pensamento bate forte não tem jeito Sentimento misturado com a emoção No silêncio da madrugada que tudo é solidão Me levanto e aproximo da sacada Muito louco com vontade de te ver Como um pássaro sem asa, andarilho sem estrada Eu me sinto sem você Vem, por que não vem me socorrer? Vem, estou morrendo com vontade de te ver Vem, esse momento é propício pra nós dois Vem, não demora O que tem que ser agora Não se deixa pra depois Eu retorno ao meu quarto e me deito Em meio a ilusão eu tento dormir Abraço e sufoco o travesseiro Sei que não vou conseguir É surreal, é um amor tão louco Fantasias, ilusões, eu sei lá o quê Só sei que não estou vivendo Sei que estou morrendo De saudade de você Vem, por que não vem me socorrer? Vem, estou morrendo com vontade de te ver Vem, esse momento é propício pra nós dois Vem, não demora O que tem que ser agora Não se deixa pra depois Vem, não demora O que tem que ser agora Não se deixa pra depois Vem, não demora O que tem que ser agora Não se deixa pra depois Vem, não demora O que tem que ser agora Não se deixa pra depois Quando eu a vi Pela primeira vez Eu gamei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu fiquei assim Parece loucura Eu sei essa minha paixão Me pegou de jeito Flechou meu coração A vida inteira Eu quero te amar Te amar, te amar E ao mundo inteiro Eu vou gritar Vem, vem Vem, vem Vem me amar Vem me amar Vem, vem Sem você não dá Parece loucura Eu sei essa minha paixão Eu sei essa minha paixão Eu sei essa minha paixão Me pegou de jeito Me pegou de jeito Flechou meu coração Meu coração A vida inteira A vida inteira eu quero te amar Te amar, te amar Te amar, te amar E ao mundo inteiro Eu vou gritar Vem, vem, vem Vem, vem Vem me amar Vem, vem Vem, vem Sem você não dá Vem, vem Vem, vem Você não dá Vem, vem Vem, vem Vem, vem E você não vem E eu sem ninguém Mas, mas Vou te esperar Quero te amar E não sei porquê Mas eu amo você A vida já não faz sentido Sem você Eu estou perdido Não quero me ver Mas, mas, mas Mas, mas Vou te esperar Quero te amar Quero te amar Será que você Será que você Será que você se esqueceu Será que você se esqueceu De tudo que passou O seu coração já tem um novo amor Será que o seu coração já tem um novo amor Será que o nosso sonho se acabou E você se esqueceu E você se esqueceu E você se esqueceu Eu senti acelerar meu peito Quando você se esqueceu Quando você surgiu No clima entre nós No clima entre nós No olhar, na voz Tão envolvente É você Que eu amo A mulher dos meus sonhos A minha medida É você Meu amor Foi Deus quem te colocou Na minha vida Eu tive a sensação Que ia me apaixonar Sente Que o sabor do seu beijo Explodiu o desejo E me fez flutuar Eu Achei você A metade que faltava em mim Entende Entende Que já estava escrito Lá no infinito E seria assim É você É você Que eu amo A mulher dos meus sonhos A mulher dos meus sonhos A minha medida É você Meu amor Meu amor Foi Deus quem te colocou Na minha vida Foi uma noite Infelizmente Infelizmente já passou Meu coração está perdido Pra não dizer que acabou Foi como um sonho Que a gente Que a gente não quer acordar As marcas que em mim ficaram O tempo não vai apagar O tempo não vai apagar O tempo não vai apagar Mas desta noite linda Querei pro resto da vida Foi uma noite Foi uma noite Infelizmente já passou Meu coração Meu coração está perdido Meu coração está perdido Pra não dizer que acabou Foi como um sonho Que a gente não quer acordar As marcas que em mim ficaram O tempo não vai apagar Em pensamentos por onde eu for, levarei comigo esse amor Amor que passou e não volta mais, tudo já ficou pra trás Amanhã estarei distante, num quarto frio angustiante Recordações desta noite linda, terei pro resto da vida Em pensamentos por onde eu for, levarei comigo esse amor Amor que passou e não volta mais, tudo já ficou pra trás Amanhã estarei distante, num quarto frio angustiante Recordações desta noite linda, terei pro resto da vida Aquela cartinha meu bem, que você deixou sobre a mesa Ao ler foi uma emoção, ao ler foi a minha tristeza E nela você escreveu, dizendo que vai me deixar Fiquei implorando, chorando, pedindo amor não vá Você é o amor que eu sempre quis Ouvir você dizer que não é feliz comigo Você é o amor que eu sempre quis Ouvir você dizer que sou só seu amigo Aquela cartinha meu bem, que você deixou sobre a mesa Ao ler foi uma emoção, ao ler foi a minha tristeza E nela você escreveu, dizendo que vai me deixar Fiquei implorando, chorando, pedindo amor não vá Você é o amor que eu sempre quis Ouvir você dizer que não é feliz comigo Você é o amor que eu sempre quis Ouvir você dizer que sou só seu amigo Você é o amor que eu sempre quis Ouvir você dizer que sou só seu amigo Enquanto a cidade dorme, eu vou te procurando Andando nas casas noturnas, por você chamando Enlouqueceu meu coração e depois sumiu Pergunto por você, mas ninguém te viu Aonde andarás agora, preciso te ver Não quero nem ficar pensando que já me esqueceu Sei que seu amor ainda é todo meu Um dia representa um ano longe de você Oh Deus, o que eu fiz para sofrer assim Amei alguém que não gostou de mim Tô te pedindo, tenha piedade Oh Deus, tô te pedindo, faz ela voltar Viver sem ela eu não vou aguentar Meu coração está pela metade Não quero nem ficar pensando que já me esqueceu Sei que seu amor ainda é todo meu Um dia representa um ano longe de você Oh Deus, o que eu fiz para sofrer assim Amei alguém que não gostou de mim Tô te pedindo, tenha piedade Oh Deus, tô te pedindo, faz ela voltar Viver sem ela eu não vou aguentar Viver sem ela eu não vou aguentar Meu coração está pela metade Oh Deus, o que eu fiz para sofrer assim Amei alguém que não gostou de mim Tô te pedindo, tenha piedade Oh Deus, tô te pedindo, faz ela voltar Viver sem ela eu não vou aguentar Meu coração está pela metade Oh Deus, tô te pedindo, faz ela voltar Oh Deus, tô te pedindo, faz ela voltar A chuva cai E o meu coração chora E você se desespera De mim não sai Lembranças da memória De fazer amor com ela Não sei se é tarde pra voltar atrás Mas quando durmo ainda sonho com você Se as pessoas não falassem demais O nosso amor eternamente a viver Chuva Chuva que cai e molha o chão Vai junto com a minha canção Dizer a ela que não acabou Chuva Chuva que cai e corre pro mar Diga pra ela que eu vivo a esperar Diver de novo esse grande amor A chuva cai e o meu coração chora Por você se desespera De mim não sai Lembranças da memória De fazer amor com ela Não sei se é tarde pra voltar atrás Mas quando durmo ainda sonho com você Se as pessoas não falassem demais O nosso amor eternamente a viver Chuva Chuva que cai e molha o chão Vai junto com a minha canção Dizer a ela que não acabou Chuva Chuva que cai e corre pro mar Diga pra ela que eu vivo a esperar De ver de novo esse grande amor Viver de novo esse grande amor Viver de novo esse grande amor Ela não quer nem mais falar comigo O seu orgulho muito eu tenho sofrido No peito ela tem uma pedra Eu tropecei foi grande a queda Sem ela também fiquei sem mim Eu tento esquecê-la em outros braços Toda vez lembro dela não é fácil Só aumenta a solidão Invade o ciúme a paixão Sem ela nada mais restou de mim A noite o sono não vem Nem te fico a pensar Tô pagando preço Ando por amar Rasgo a madrugada em claro Vendo meu pranto rolar Rasgo a madrugada em claro Estou pra me acabar Ela não quer nem mais falar comigo O seu orgulho muito eu tenho sofrido No peito ela tem uma pedra Eu tropecei foi grande a queda Sem ela também fiquei sem mim Eu tento esquecê-la em outros braços Toda vez lembro dela não é fácil Só aumenta a solidão Invade o ciúme a paixão Sem ela nada mais restou de mim A noite o sono não vem Nem te fico a pensar Tô pagando preço Tô pagando preço Ando por amar Rasgo a madrugada em claro Vendo meu pranto rolar Rasgo a madrugada em claro Estou pra me acabar Rasgo a madrugada em claro Vendo meu pranto rolar Rasgo a madrugada em claro Estou pra me acabar Rasgo a madrugada em claro Vendo meu pranto rolar Rasgo a madrugada em claro Estou pra me acabar Tum, 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 lá